Sabia que pode reduzir o custo do seguro de vida no crédito à habitação para quase metade? Desde 2009, que este produto deixou de ter um vínculo permanente em termos legais, é por isso possível trocar de seguro de vida e até conseguir uma poupança. É sobre isso que vamos falar com o nosso convidado, o especialista em seguros, Luís Tavares. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Portugueses percebam que, com recurso a uma ajuda especializada, podem perfeitamente fazer essa alteração de seguros. Diariamente temos dezenas e dezenas de clientes e milhares ao longo de anos quem já transformámos o seguro de vida para um seguro bem mais acessível. Vamos falar de números. E estamos a falar, sim... Quando, que poupança é que podemos ter? Estamos a falar, obviamente, de poder poupar mais de 50% no valor que paga do seguro de vida. 50% no valor é muito significativo no orçamento dos portugueses e, enfim, é o que temos conseguido ajudar. Luís Tavares, muito obrigada por ter estado com nós. Eu é que agradeço. Até o fim de semana. Muito obrigado. 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 Obrigado.